Vamos começar o vídeo! Uh! A mágica que farei hoje funcionará de uma forma interativa. Então, no final dessa mágica, eu quero que você comente aqui embaixo na barra de comentários qual foi a carta que vocês pensaram. Certo? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa mágica que talvez possa ser um pouco confuso. E caso você se perca, volta o vídeo, que aí você consegue acompanhar melhor essa mágica. Perfeito? Então, vamos lá. Eu quero que vocês pensem no valor de uma carta. Por enquanto, não precisa pensar no naipe. Eu quero que você pense apenas no valor dessa carta. Pensou? Agora eu quero que você mude. Então, se você pensou em um número, eu quero que você mude para uma figura, que é a valete, dama ou rei. Ou então, se você estiver pensando em uma figura, eu quero que você mude para um número. Perfeito? Conseguiram mudar? Eu quero que vocês esqueçam a primeira carta, o primeiro valor que vocês pensaram. Esqueçam ele aqui, ó. Faz de conta que apagou da sua mente e você vai utilizar apenas esse segundo valor aí. Se você estiver pensando em uma figura masculina, eu quero que você mude para uma figura feminina. Se você estiver pensando em um número, eu quero que você mude para outro número. Mas se for alguma coisa diferente do que eu falei aqui, permanece igual mesmo. Perfeito? E agora eu quero que você pense no naipe perfeito para essa carta. Pode ser espadas, copas, paus ou ouros. Pensaram? Então, perfeito. Vocês não vão conseguir me dizer qual foi a carta, qual é a carta que você está pensando. Então, comenta aqui embaixo agora qual foi a carta que você pensou. Qual é a carta que você está pensando agora. Mas, digamos que você está pensando na dama de copas. Então, eu vou procurar aqui a carta que o espectador estaria pensando. Que no caso aqui, eu vou utilizar a dama de copas. Achei, estava aqui no final. Dama de copas. Certo? Com a dama virada face para cima, eu pediria para que o espectador colocasse a carta aonde ele quisesse aqui no baralho. Então, digamos que ela colocou a carta mais ou menos aqui, certo? Um pouco mais pela metade do baralho. E vocês vão ver exatamente o momento em que a carta é perdida aqui no meio do baralho. Mostrando a posição exata dela, que é mais ou menos por aqui. Certo? O que importa não é a posição da dama. E sim a carta que está anterior a ela. Que no caso, é um 10 de espadas. E a carta que está posterior a ela. Que no caso, é um 3 de ouros. Ela poderia ter colocado a carta um pouco mais em cima. Um pouco mais embaixo. Mas ela colocou exatamente entre os 10 de espadas e o 3 de ouros. Mas antes de começarmos essa mágica, eu fiz uma previsão que eu não contei para vocês. E que eu postei no meu Instagram. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, por essa câmera. Mas aqui, a última postagem que eu fiz, é exatamente uma foto do baralho espalhado com a dama no meio. Entre o 10 e o 3 de ouros. Mas, além dessa previsão da foto, eu escrevi algo aqui. Vamos ver. Olá, inscrito. Tudo bem? Prevejo que essa foto representará as escolhas que fará hoje. Dama de copas entre o 10 de espadas e o 3 de ouros. Por sinal, gostei da camiseta azul e shorts preto. Se você está com uma camiseta azul e um shorts preto agora, muito provavelmente você ficou assustado. Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aprender essa mágica hoje. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir na performance do vídeo de hoje. Que é uma variação minha de um efeito de outro mágico chamado de Azul Wind. Nessa minha variação, você induz o seu espectador a pensar em uma carta. E, além de induzir ele a pensar em uma carta, você também induz o seu espectador a colocar a carta entre as outras duas cartas da previsão. É bem fácil. Vocês vão ver no tutorial. Mas, caso você queira aprender a outra variação criada pelo Aze, que foi a variação que eu fiz com a minha namorada. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o card aqui em cima. Aqui embaixo, na descrição, o primeiro link aqui embaixo, na descrição, é um aplicativo criado pelo meu amigo Guilherme Delfrati. Lá naquele aplicativo, ele ensina a fazer várias mágicas. Sabe aquela mágica que eu fiz com o Felipe Barbieri na previsão no café do Starbucks? Aquela mágica também é ensinada naquele aplicativo. Ou seja, tem várias mágicas de previsões ensinadas lá. E, cara, o aplicativo é muito bom. Ele é genial. Além de ensinar as mágicas, ele também é um editor de fotos. Então, você pode tirar as fotos que você vai utilizar de previsão e editar no próprio aplicativo. É muito legal. E, Gui, parabéns pela sua criação. Cara, ficou sensacional. Sério, ficou muito bom. E muito obrigado por você ter me cedido esse aplicativo. Então, aqui embaixo na descrição, o primeiro link é o link do aplicativo. Certo? Então, é só você clicar. E, infelizmente, esse aplicativo só é disponível para iPhone. Certo? Então, se você tiver um celular Android, você não vai conseguir baixar esse aplicativo. Certo? E, caso você queira acompanhar o canal do Gui também, aqui no YouTube, será o segundo link aqui embaixo na descrição. Se eu não me engano, o nome do canal é Gui Del Frate. E se você está pensando em comprar um baralho para realizar seus floreis de cardistry ou seus efeitos de mágica, acesse o terceiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Unicosmic. Lá tem baralhos personalizados para você fazer seus floreis de cardistry com mais estilo. Tem baralhos mais simples, como o Bicycle, para você realizar seus efeitos de mágica. Então, acesse o terceiro link aqui embaixo na descrição agora, para que você veja as variedades de produtos que tem lá. E, caso você queira realizar a compra de algum baralho lá no site, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10, tudo junto, para que você tenha 10% de desconto na sua compra. E é isso! Sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica é bem simples. A única coisa que você precisa fazer é induzir o seu espectador a escolher uma carta fazendo um force e depois meio que guiar o seu espectador para que ele coloque a carta dele entre as outras duas cartas que está na foto. No começo da mágica, eu já começo induzindo o espectador a pensar em uma carta. Ou seja, eu fiz um force da dama. Eu fiz o force da dama. Não importa qual dama seja, não importa se ela pensou na dama de espadas, copas, paus ou ouros, que vai dar certo e vocês vão entender isso lá para frente, certo? Mas como que eu fiz isso? Se vocês prestaram muita atenção no discurso, quando eu estava pedindo, ah, troca de carta, pensa em outra carta, pensa em um outro valor, eu estava te guiando para que você pense na carta que eu quero. Então, prestem atenção. Quando eu uso a palavra, eu quero que você pense no valor de uma carta. Automaticamente, o espectador pensa em um número. Porque quando a gente utiliza a palavra valor, automaticamente os valores que vêm na cabeça dela são números. Então, quando você fala, eu quero que você pense no valor de uma carta, ela vai pensar em dois, no oito, no nove. Não importa. O que importa é que ela pense em um número. Por quê? Porque depois você vai falar, se você estiver pensando em um número, eu quero que você mude para uma figura. E se você estiver pensando em uma figura, eu quero que você mude para um número. É muito difícil que o seu espectador esteja pensando em uma figura, certo? Mas você vai falar, e se você estiver pensando em uma figura, mude para um número, para que na cabeça do seu espectador, a escolha dela é completamente livre. Para que na cabeça dela, você não faça ideia de qual número, de qual carta ela está pensando, certo? Então, vamos lá. No começo da mágica, vou repetir tudo de novo. No começo da mágica, eu falo, eu quero que você pense no valor de uma carta. Tá pensando? Agora, eu quero que, se você estiver pensando em um número, eu quero que você mude para uma figura. E se você estiver pensando em uma figura, eu quero que você mude para um número. Mudou? Então, agora, se você estiver pensando em uma figura masculina, eu quero que você mude para uma figura feminina. Se você estiver pensando em um número, eu quero que você troque de número. E se for alguma coisa diferente disso, permanece igual. Prestaram atenção no que eu falei? Se você estiver pensando em uma figura masculina, eu quero que você mude para uma figura feminina. Ou seja, se ela estiver pensando em um valete ou no rei, ela vai mudar para dama. Aí eu falo, se você estiver pensando em um número, eu quero que você troque de número. A pessoa não vai estar pensando em um número. As chances disso são muito baixas, certo? E depois você fala, e se for alguma coisa de diferente disso, permanece igual. Por que eu falo isso? Porque pode acontecer, no momento em que eu falei, se você estiver pensando em um número, eu quero que você mude para uma figura. Lembra lá no começo? No momento em que eu falo para que ela mude para uma figura, pode acontecer de ela estar pensando de ela trocar para dama, certo? Porque agora são três possibilidades. Ela pode pensar ou no valete, ou na dama, ou no rei. De vez em quando as pessoas pensam no rei, mas pode acontecer da pessoa pensar diretamente na dama. Então eu falo, e se for alguma coisa de diferente disso, permanece igual. Por quê? Porque caso ela esteja pensando na dama, ela vai continuar pensando na dama, certo? E esse é o Force. Você induziu o seu espectador a pensar na dama, que é a carta que você quer induzir que ela escolha. E depois de você ter induzido o valor da carta, você vai falar, E agora eu quero que você pense no nape perfeito para essa carta. Geralmente a pessoa pensa em copas, porque é uma dama, então ela vai pensar em copas, ou outros. Geralmente é essa, mas pode acontecer do seu espectador pensar em paus ou espadas, na dama de espadas ou na dama de paus. E não vai importar. Por quê? Porque como vocês viram na performance da mágica, eu utilizei a previsão no Instagram. Então aqui no meu Instagram eu tenho a foto da dama de copas entre o 10 de espadas e o 3 de ouros. Mas você pode utilizar outras alternativas para caso ela escolha cartas diferentes. A dama de copas eu deixei postado no Instagram, certo? Já a dama de ouros eu publiquei na galeria do meu perfil no Facebook. Já a dama de espadas eu deixei na galeria do celular, na galeria de fotos mesmo. E a dama de espadas eu postei no Twitter, mas você pode utilizar uma outra galeria secundária, como Dropbox ou Google Fotos, certo? Então em cada galeria, em cada rede social, você vai colocar uma foto diferente. Para que você consiga meio que dar livre escolha para o seu espectador e para que você tenha chances maiores de acerto na mágica. Então a dama de copas eu postei no Instagram, a dama de ouros eu postei no Facebook, a dama de paus eu deixei na galeria do celular, na galeria normal. E a dama de espadas eu deixei no Google Fotos. Mas caso você não tenha nenhuma rede social como Facebook e Instagram, você pode utilizar a própria galeria do celular para poder fazer esse mesmo efeito. Como você vai fazer isso? Na galeria do celular tem a possibilidade de você criar álbuns. Então você vai criar quatro álbuns e em cada álbum você vai colocar uma carta diferente, certo? Obviamente você não vai deixar em cada um desses álbuns apenas a foto da carta, a carta da previsão. Você vai colocar algumas outras fotos aleatórias em cada um dos álbuns para que você consiga ocultar essa foto. Para que fique uma galeria um pouco mais natural, para que o seu espectador não deduza nada, certo? Então você vai criar quatro álbuns e em cada um dos álbuns você vai colocar uma dama diferenciada, a foto da previsão com as damas diferenciadas. E em cada um dos álbuns você vai colocando umas fotos aleatórias lá só para deixar a carta perdida entre elas, certo? Mas você pode estar pensando, tá, eu sei como que funciona a previsão, você ensinou como forçar a dama, mas como que eu vou colocar essa dama entre as duas cartas? Vou mostrar agora para vocês. Na foto eu deixei como previsão o 10 de espadas e o 3 de ouros. E essas cartas eu fiz um leve preparo no baralho, bem simples. O 3 de ouros eu deixei na terceira posição do topo do baralho face para baixo, certo? E o 10 de espadas eu deixei na sexta posição também virado para baixo no topo do baralho. Aí você fala, tá, mas as cartas estão separadas? Como que você vai forçar com que o seu espectador coloque a dama exatamente entre as duas cartas? Como eu disse, vocês vão utilizar uma técnica chamada de spread cool, que se eu não me engano foi criada pelo Hoff Sinzer, certo? Que é uma técnica onde você passando as cartas assim, como se fosse um spread, você consegue controlar as cartas. Deixa eu dar um exemplo básico aqui para vocês. Digamos que o espectador falar dama de paus. Vai, vamos procurar dama de paus aqui, ó. Aqui, dama de paus. Aqui, ó, dama de paus, certo? Tá mais ou menos lá para o final, quase na metade do baralho. Com o spread cool passando as cartas mais ou menos assim, eu consigo controlar a carta para o topo do baralho. Mas, dessa vez, a gente não vai utilizar o spread cool como um controle, e sim como uma indução de posição. Como assim? Digamos que a pessoa pensou na dama, vão utilizar a dama de paus mesmo. Eu sei que uma das cartas está na terceira posição, certo? O spread cool é o movimento em que você puxa a carta para trás, certo? E você continua passando as cartas assim, só que por cima da carta selecionada, certo? É, no momento, em um movimento bem exposto, é basicamente isso daí. Então, vamos mostrar aqui novamente. Quando eu chego na terceira carta, eu meio que puxo ela para trás, só para fazer um destaque aqui, ó. Aí, todas as outras cartas eu vou colocando por cima dela. Mostrando nessa outra câmera, é basicamente isso daqui, ó. Cheguei na terceira carta, eu puxo ela para trás e continuo passando. Aí, ó, todas as cartas vão ficar... É, eu vou colocando por cima dela. Ela está tombada aqui. Aí, você fala, tá, mas como que eu vou utilizar isso ao meu favor? Eu vou pegar a terceira carta e vou fazer esse movimento. Quando eu chegar na sexta carta, que é o 10 de espadas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar a carta. Então, terão duas cartas aqui e eu vou passando o restante para cá. Quando o seu espectador colocar a carta aqui, certo? Você vai colocar a carta dela entre as duas cartas que estão aqui embaixo. Aqui, ó. O 3 e o 10 estão aqui embaixo. Você, por baixo mesmo, vai simplesmente colocar a carta entre as duas. Aqui, ó. Coloquei a carta entre o 10 e o 3 de ouros. Certo? Depois é só você juntar todas as cartas e, automaticamente, a dama vai estar entre o 10 e entre o 3. Tem uma outra variação do Sprite Cool que pode ser um pouco mais fácil, mas também é mais cara de pau. Então, o seu espectador tem uma chance maior de acerto do que você está fazendo. Ele pode achar um pouco suspeito. Aqui, no caso, é isso aqui. Eu vou utilizar o Rei de Espadas como exemplo. Ao invés de deixar a carta na terceira e na sexta posição, eu deixei as duas cartas aqui no topo do baralho. Certo? O que eu vou fazer é bem simples. Eu vou pegar as duas cartas, certo? E o restante eu vou passar aqui assim por cima. Aqui, ó. Automaticamente, as duas cartas vão estar aqui embaixo. Depois, quando o seu espectador devolver a carta, eu simplesmente encaixo a carta entre as duas e junto. E tem uma outra versão que você pode fazer que também é... Dessa versão aqui é um pouco mais fácil. Uma carta você vai deixar embaixo e a outra carta você vai deixar em cima. Vou utilizar agora o Rei de Ouros como exemplo que você vai pedir para que ele fale para. Ou então você força, faz assim, ó. Fala para. Quando ela falar para, você divide o baralho em dois. Pede para que ela coloque a carta aqui. E o restante você coloca por cima. Fazendo isso, novamente a carta vai estar entre as cartas da previsão. Certo? É uma variação bem mais simples, muito mais simples, que pode gerar um pouco mais de suspeita. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.